Música Fala galera Hoje vamos começar o último futebolzinho do ano aí A gente vai mostrar pra vocês aí um pedacinho aí Tá bom? Porque futebol agora depois só o ano que vem Não esquece lá de se inscrever no canal do Marcos Beleza? Não vai curtindo o vídeo aí Vamos começar a ver o pessoal aí Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí, e aí, ciente! E aí, ciente! Que a macana contigo, velho! Fui, forte, forte, forte! E aí, ciente! Ciente, ciente! Ciente, ciente! Ciente, 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 ciente! Vamos, vamos ciente, vamos! O que é isso? Marquinhos, ele tá com o bora você? Não... A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 2,000 anos depois. Três oportunidades de estendágua. Provecho. está recontra salidas está adelante está adelante está adelante los que no reciban pasada no te preocupes fuiste fuiste te caes te volve te volve está wow a i i no no Vamos lá, vamos lá. 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 Simples! 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 1! 1! 1! 1! 1! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, boa!